Música 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 Amores, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu queria agradecer muito, 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 muito Vocês todas, que me mandaram recadinhos no último vídeo Que me deram força, que foram no snap Que mandaram recadinho em todas as redes sociais Distribuindo amor Num grau, gente, num grau Sério, eu não sei nem, não tenho nem palavras pra agradecer Eu tentei responder uma por uma Nos comentários eu ainda não respondi Vocês não me entendam mal, eu vou responder todo mundo naquele vídeo, gente Porque vocês estão sendo incríveis É isso, gente, eu tô muito feliz, eu tô de verdade, assim Feliz com o carinho de vocês, com o apoio, com a força que vocês me mandaram Muita gente falando Ah, Chila, pelo amor de Deus, não desiste do canal Gente, eu gravei o vídeo justamente pra eu não desistir do canal Eu poderia muito bem deixar o canal sem nenhum vídeo E, tipo, ficar me magoando, me martirizando com tudo aquilo que eu falei que eu tava sentindo E não, sabe, não ter sentido mais pra mim nada disso Então, é por isso que eu preferi fazer o vídeo, colocar pra fora E ter quem eu sou realmente E ser sincera sempre, falar o que eu penso É isso, tá bom? Agora bora pro vídeo, porque, gente, eu nunca vi um vídeo tão pedido por vocês Nas minhas redes sociais, no Snapchat Principalmente porque por lá vocês conseguiram ver toda essa diferença Viram aí tudo que deu nitidamente de diferença após a minha nova aquisição O que eu estou falando? Ah, eu comprei o iPhone, gente Eu comprei meu iPhone no mesmo aniversário, que foi no mês de agosto Gente, sério, melhor coisa da vida E hoje, nesse vídeo, eu vou contar pra vocês o que eu achei Eu queria fazer uma comparação, mas o celular não tá aqui, o que eu usava Eu deixei com o meu marido, ele que tá usando Eu comprei o iPhone Rosé 6S Eu não quis o 6S Plus Vou explicar durante o vídeo também por que eu não quis É de 64GB o meu E já tá com uma capinha Deixa eu mostrar pra vocês a capinha que eu escolhi Essa aqui foi a capinha que eu escolhi Ela tem essas bolinhas E ela tem uns brilhinhos Eu já enjoei dessa capinha, na verdade Porque quem olha assim, parece que é o iPhone prata Mas ele é rosa, gente Eu preciso comprar uma capinha que é, sabe, que é rosinha e tal Os que mostram que é rosa, enfim Então ele veio nessa caixinha mara E daí eu lembro que na hora que eu fui abrir, gente No maior desespero, tipo, eu tirei o plástico que vem lacrado e tal Aí eu... Aí eu fiz assim, o celular caiu Ainda bem que eu estava dentro do carro Aí caiu, tipo, no tapetinho que tem no chão do carro, sabe Porque ele vem, ele vem primeiríssimo, sabe Ele já vem aqui assim Mano, na hora que eu puxei a tampa e disse com tudo Saiu com tudo E daí me deu um mega desespero Então vem assim, ó Eu vou tirando tudo que tem aqui dentro, que veio Isso aqui é do meu chip Eu coloquei o da Vivo, que é o que eu já tinha Mas no dia, o meu chip não estava cortado Porque aqueles chipzinhos mega pequenininhos, assim E o meu outro celular era só pequenininho Não era micro do micro Macro, micro... Enfim, eu não sei Eu sei que é daquele menorzinho mesmo E o meu não tinha cortado Porque eu não sabia Aí eu peguei a noite e eu fui, tipo, desesperada A gente foi pro culto Saí do culto, eu falei Gustavo Henrique Campos Você, por favor, vai atrás de um lugar onde eu acho um negócio desse Pra eu ligar o meu celular hoje Que eu estava muito, muito ansiosa Aí a gente achou num posto Um número aleatório Compramos, assim, um chip aleatório Pagamos 10 anos no chip Tem esse negocinho aqui, ó Que é pra você conseguir tirar Coloca o seu chip Isso aqui provavelmente deve ser o manual Mas eu nem abri isso Só usei aquela ponteirinha mesmo Aí aqui dentro, gente Veio o carregador O fio do carregador aqui E veio essa caixinha linda E veio o foninho, assim, ó Todo bonitudo Bem diferente mesmo dos da Samsung Que vem ele só enroladinho Enfim, é um mimo a mais, né? Uma coisa que eu fiquei, assim, tipo Mano, não acredito Compramos o meu celular dia 19 de agosto Eu paguei nele 3.200 Quando foi? Agora, na metade do mês passado De setembro O iPhone 7S O 7 saiu, né? E aí abaixou Esse celular aqui Foi pra 2.800 reais Onde eu comprei Que é onde eu vou recomendar pra vocês Porque realmente é mais barato Eu pesquisei muito Muito mesmo Então eu vou deixar aqui embaixo Onde eu comprei É uma loja online De Instagram E de Facebook Preço bem mais acessível mesmo E agora abaixou pra 2.800 reais, gente É muito barato Agora sim vale a pena comprar Ele já tem o set também lá Dá uma olhadinha no Instagram dele Que vocês vão conferir tudo que ele tem lá Ele tem perfume Tem muita coisa É bem legal É um atendimento incrível Assim, a gente responde muito rápido Então tudo isso também me contou ponto Na hora que eu fui comprar A outra coisa que eu pedi pra ele trazer pra mim também Foi uma capinha Lumi Que é pra quê, gente? Pra fazer selfie no escuro, né? Então eu adorei a minha nessa cor rosa Pra quem trabalha com foto Pra quem trabalha com maquiagem Que nem eu trabalho Isso aqui quebra um galhão, gente Quebra muito galho mesmo Então às vezes a gente tá em algum evento Que a luz não tá muito favorável e tudo Eu coloco a capinha Vou com a capinha E, meu, fica outra coisa A imagem, o vídeo Então assim, pra quem realmente gosta De fazer uma fotenha, uma bonetenha Vale a pena, tá? Coloquei película de vidro também nela Paguei, acho que, 20 anos também Na película de vidro Eu acho que é importante Principalmente uma capinha que vai Proteger todos os canteiros, assim Todos os cantinhos do celular Colocar uma película de vidro Querendo ou não, não é um celular barato, né, gente? E foi presente de Deus mesmo isso aqui pra mim, gente Era um investimento que eu precisava muito, assim Pra foto, pra look Pra fazer fotos, assim, pro Instagram Enfim, gente Foi realmente um investimento Então eu recomendo demais Outro acessório que eu comprei, gente Foi esse cabo maravilhoso Que eu amo na vida Eu tô usando a base Que é dele mesmo Que veio no carregador O cabo dele, original Eu deixo dentro do carro Porque às vezes eu preciso colocar uma carguinha e tudo Coloquei dentro do carro Que ele é menorzinho Tipo, ele é, sei lá Deve ter um metro no máximo Bem pequenininho Um metro e trinta, não sei É o padrão E esse aqui, gente Que ele é Olha isso Olha A melhor coisa da vida Ele é de três metros Eu paguei quinze reais Na loja Xing Ling Que tem aqui de Londrina Miss Biju Se eu não me engano Foi naquela da esquina da Sergipe Com a Rio de Janeiro Pra quem é daqui Gente Foi a melhor coisa Que eu já investi na minha vida Bom, amores Agora vamos para a parte teórica do negócio O que eu achei que mudou Depois que eu comprei um iPhone Gravar Snap, por exemplo Android Quem me acompanhava antes Tipo assim, há muito tempo Lembra o tanto que o meu celular travava Meu celular travava Mas travava o tempo inteiro Às vezes eu queria colocar aquelas carinhas Sabe aqueles efeitos de carinha De cachorrinho, não sei o que Não dava, gente Sem condições Ou se eu não, por exemplo Se eu quisesse mexer no Instagram Mexer no Snap E mexer no Facebook Essas três abas abertas No celular De uma vez Travava o celular Desligava ele inteirinho E tipo assim Não é só agora Depois de um ano de uso De Android, não Foi desde o começo Que eu sentia que o celular Estava bem assim Sabe Então assim Outra coisa que melhorou Muito, muito Tipo Mano Ai, sério Câmera Câmera do iPhone Tem gente que vai falar assim Ah, mas eu tenho Um Samsung 7 Gente Não adianta Eu, eu Gente, eu usava Android Eu comprei o 5S Mini Que era o top da galáxia Tipo A hora que você vai tirar uma selfie No Android A sua cara fica abauada Não sei explicar Ai vem com um raio De um filtro Na câmera Que você tenta tirar Mas parece que não sai Você tira do filtro Mas não sai Que é um filtro Que limpa a sua pele Tipo o Photoshop Mas ai a qualidade Fica indecente Fica horrível Não é falando mal Porque eu usei até esses dias Mas eu tô querendo comparar Pra vocês Pra vocês entenderem Qual o meu ponto de vista Eu tô falando pelo 6S Tá gente Que é o que eu tenho A câmera dele é sensacional É sensacional mesmo Tipo você consegue Ter uma qualidade de imagem Incrível As minhas fotos do Instagram Se vocês correrem lá Pra olhar Corram lá Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês só clicarem E abrirem Se vocês pegarem As minhas fotos Antigas Não tão antigas Mas de agosto Do meio de agosto Pra baixo E compararem com as fotos De agosto pra cima Vocês vão ver A diferença Parece que eu faço As minhas fotos do Instagram Agora com câmera profissional E não é É só o celular Então é um investimento Pra quem trabalha com isso Pra quem gosta de foto É muito massa Vale muito a pena mesmo Porque na minha cabeça Eu falava Cara Nunca na vida Que eu vou gastar 3 mil reais Num celular Eu sempre tinha essa ideia Na minha cabeça Eu falava Não Eu prefiro mil vezes Comprar uma lente melhor Pra minha câmera Gastar com iluminação Arrumar o meu cantinho O meu cenário Nananana Sempre pensei dessa forma Só que gente Vocês não tem noção Hoje Com ele na minha mão Eu falo Que foi o melhor investimento Que eu fiz Na minha Tipo Com o meu canal Com o meu blog Com o meu trabalho Tá E assim Eu recomendo pra todo mundo Que gosta Ama fotografia Ama vídeo Essas coisas todas Ah Silão Mas por que você não quis Comprar o iPhone 6S Plus A diferença era de 200 reais Só gente Eu não quis gente Comprar pelo tamanho Realmente Eu não consigo Usar um celular Daquele tamanho Ele é um pouco maior Mas assim Considerável Sabe Então É isso gente Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Então assim Eu acho que se você gosta De um celular um pouco maior Acha estiloso Acha massa Não tem esse problema Que nem eu tenho de usar Pra né Nutram Eu acho que é um investimento legal Porque a duração da bateria É um pouco maior E tudo mais Tá gente Outra coisa Sistema operacional Desse pra Android O sistema operacional É muito 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 Mais rápido O meu celular Tava atualizado No último Android Que tinha Tipo de lançamento Assim Até o dia que eu parei de usar Que inclusive Quem tá usando agora É o meu marido Outra coisa A bateria dele Que eu sei que vocês vão me perguntar E eu sei que é um ponto Que todo mundo quer saber Todo mundo reclama Eu não sinto que ele dura muito Confesso pra vocês Que isso me decepcionou um pouco Eu acho que é o único ponto negativo Que eu achei até hoje nele Eu fico o dia inteiro Mexendo no celular Desde que eu peguei ele Não Assim Os únicos dias Que eu não mexi no celular Foi quando eu fui pro encontro Que eu fiquei Sexta A noite Sábado O dia todo Domingo Até a noite Sem mexer Foi assim O recorde do Brasil Na vida da Ashla Enfim E se eu não tô mexendo Eu fico apertando o home O tempo inteiro Ou apertando na lateral Pra ver se tem alguma notificação Eu sou a louca do celular mesmo Eu sou dessa Sabe Então acredito que isso gasta Uma energia lascada Óbvio Que se você ficar toda hora Acendendo a tela dele E tal Isso vai gastar energia Mas ele não dura muito comigo Não sei se é só comigo Então Se você tem um iPhone 6S Aí me conta Aqui nos comentários O que você acha Sobre a bateria O que eu posso fazer Pra melhorar isso Já ativei tudo Que podia de ativar Pra não receber notificação Toda hora Não vibrar o celular Diminuir bateria Lá que tem uma opção Diminuir luz Eu sempre uso A luz bem baixinha Tipo Tudo que podia fazer Eu faço Mas o que consome Que mostra ali Os dados pra gente Do que consome Mais energia e tudo Fala que é o Snap Real Eu fico o dia todo no Snap Quem me acompanha lá sabe Então eu não tenho o que fazer Né gente Tem que Tem que carregar Né Outra coisa que eu tento fazer também Mas nem sempre eu consigo É não mexer enquanto eu tô carregando Mas nem sempre eu consigo Aplicativos Com certeza vocês vão me perguntar Se eu tenho algo de diferente Do que eu já tinha gravado pra vocês Eu baixei dois aplicativos novos Que são o Bíblia Sagrada E um outro que é o Vivo Waze É o meu plano mensal de internet E de telefone E aí vem outros aplicativos Que você não consegue excluir Que eu acho horrível isso Que vem no Android também Que eu acho que é uma babaquice Mas que gasta quase toda a memória Do seu celular Então o meu conselho pra você é Não compre um celular iPhone Com menos de 64GB Ou pelo menos 32GB 16GB é praticamente Todos os aplicativos que vem nele Que você não consegue excluir Então é ridículo isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não deixem de avaliar o vídeo Clicando no gostei pra mim Compartilha com as suas amigas Que estão em dúvida Se compram o Android Se compram o iOS Tá? Eu quis falar realmente Tudo que eu achei Assim Do fundo do meu coração Sobre o iPhone Lembrando que Eu não acho que seja válido Se você não trabalha com isso Se você não é Se você não tem o dinheiro Digamos assim Pra você investir nisso Como hobby mesmo Não gaste tudo isso Eu acho que não tem necessidade Mas se você é um cara Ou uma menina aí Que ama tipo Muito foto Ou que trabalha com isso Eu recomendo demais De verdade mesmo Eu nunca achei na vida Que eu fosse falar isso Mas é verdade É muita diferença mesmo É surreal Amores Um beijo Se inscrevam aqui embaixo No canal Não esqueçam de avaliar o vídeo Comentem aqui embaixo Se vocês têm alguma dúvida Se vocês querem que eu fale Especificamente sobre alguma coisa Que eu não disse aqui Tá bom? Vou sempre responder vocês Me acompanhem nas redes sociais Pra vocês verem Toda essa mudança aí De foto De vídeo De snap Com zoom E tudo mais Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Obrigado sempre pelo apoio Pela parceria de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau